É, governador Valadares, o recado dessa campanha nacional também tem sido dado, né? A equipe de reportagem do Balanço Geral acompanhou uma blitz da Polícia Militar e uma das principais e mais movimentadas avenidas do bairro Vila Isa. A reportagem está aqui, pode balançar. Na abordagem, a polícia planta a sementinha da conscientização. Para quem é abordado, a sensação é de poder ser mais um agente multiplicador de informação. É um ato muito bom seus em fazerem isso aí, porque é para conscientizar as pessoas, entendeu? As mulheres têm sofrido muito. Eu acho muito importante, igual eu trabalho com mulheres, e eu vejo a necessidade de incentivar, encorajar as mulheres a falar sobre isso, o que está acontecendo, porque tem muitas que sofrem, igual a depressão mesmo, é por sofrer calada. Eu acho isso muito importante, tem que fazer isso mesmo. A Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica abordou dezenas de condutores no bairro Vila Isa. Essa blitz educativa é uma das ações intensificadas pela corporação até o dia 14 de setembro. Neste período, serão ainda realizadas palestras em escolas, seminários em igreja, tudo com foco no enfrentamento aos diversos tipos de violência contra a mulher. E a principal arma utilizada aqui é a informação com foco na mudança de atitude. Esse papel é que a gente está fazendo as pessoas multiplicadores de conhecimento, e que esse contexto de violência doméstica tem que ser combatido, e que a ação em conjunto, polícia militar e sociedade, é mais eficaz no combate à violência doméstica. Para quem ainda tem dúvidas do que fazer em casos de presenciar ou sofrer a violência, a policial explica. Nós temos os nossos canais 181, que a denúncia é sigilosa, ou através mesmo do 190. Presenciou ou viu algum tipo de violência contra a mulher? Denuncie. Seja você também esse agente capaz de estabelecer a paz social. Briga de marido e mulher? Se mete a colher, sim. Obrigado. Obrigado.